Fala aí galerinha, beleza? Mais um vídeo e hoje galera aqui trazendo pra vocês um... Aqui tem... KBG, KBG falha na gravação... Fala aí galerinha, aqui quem fala, aqui quem tá na... Fala aqui galerinha, beleza, aqui quem tá na área, Rafuzo Games... Então bom galera, trazendo aqui pra vocês... Um tutorial né galera, eu já postei um vídeo hoje... E eu vou mostrar um tutorial bem top galera, se você gostar desse tutorial... Deixa já um gostei, um joinha aí embaixo, compartilha ele e deixa bastante gostei... Então bom, vamos para o início... Então bom galera, eu vou deixar na descrição o nome desse site... Tá brincando... Ó, eu vou... É... Aí você clica... É... O que eu faço aqui? Porque você tem um paladinho... E... Pronto, você abriu um novo Google né... Aí você escreve... Craftlândia Download... Como você escreveu isso... É... Vai aparecer... Vários... É... Vários... Coisas aqui... E você clica no primeiro... Você clica no primeiro... É... Um primeiraço ali... Então ó... Você viu que abriu o mesmo né... Então como abrir isso... Vai ter vários... É... Vlog... Os jogos aí... Embaixo do Skyward... Então bom galera... Ó... Como você... É... Coisar aí... Você clica em Download... Eu não vou clicar em Download... Porque eu já tenho... Como você clicar em Download... Você pega aqui... Ah... Deixa eu clicar em Download... Agora né... Porque vai ser difícil... Eu vou pular a pena... Como instalar isso... E eu já volto... Bom galera... É... Já instalou aqui... O... Craftlândia MG... Como instalar o Craftlândia... Você pega isso... E arrasta para... A sua... Arena de Trabalho... Como você arrastou... É... Esparanenas de Trabalho... Você pega... Aperta com um botão direito... E vem aqui... Vai ter vários... É você... Extrair... Extrair... Aqui... Eu não vou clicar... Porque vai dar erro... Então... Como você... É... Olha o que vai aparecer... Pronto galera... É... Apareceu isso... Então bom... É... Apareceu... Craftlândia... Minicraft... Então bom... Aí vai abrir esse... Aí você vai lá... Aperta jogar... Beleza... Aí... Como abriu aquilo... Você aperta jogar... Aí vai aparecer aqui... Esse daqui... Vai aparecer... E esse daqui não galera... Porque é um server... Do... Do... Craftlândia mesmo... Eu vou deixar aí na descrição... O IP dele... O server... O nome do server... Então bom galera... Eu vou mostrar um pouco aí... Para vocês... O minigame... Daorinha mesmo... Eu vou mostrar um pouco aí... Os jogos aí... Top... Vocês vão gostar... Os minigames... Eu vou só mostrar um tutorial... Para falar que eu não estou mentindo... E eu não minto... É... Calma mesmo... Isso... Então... É... Você vai no... Craftlândia... Entrar... No servidor... Ou se você quiser... Entrar no outro... Mas não era para entrar... Então bom galera... Como você entrou aqui... Né... Você já vem aqui... Então bom... Entrou aí... Por exemplo... Aí você clica nessa pússula... Aí... Tem várias coisas... Aí... Por exemplo... Eu vou entrar no vlog... Pronto... Vlog... Esqueço o nome... É... Vlog... Sei lá... Então bom... É... Aí apareceu um portal... Você... É... Deixa... É... Você entra nele... Nesse portal... Como você entrou... Você já está... No mapa galera... Então galera... Foi isso... Se você gostou... Não esquece de deixar um post aí... Então fui... Falou... Até o próximo vídeo... Então... É... Fui... Falou... Tchau... E não cancelou... Então... Oi... Eita... Galera... É... Bugou aqui... Porque não quer cancelar o vídeo... Que vocês estão até vendo... Tá certo?